K.O.B.K Be that generation Overground to die, nigga Free tune All of my youngest some savages running your traffic you up for them packages Começa a gravar E fala galera do canal K.Player, beleza? Tô aqui com mais um vídeo no canal hoje Hoje galera, tamo aqui pra fazer uma zoeirinha com o amigo Carlos, manda um salve Carlos Salve Então galera, vamo participar de um mata-mata aqui chamado Kicks Pau Pera aí Carlos, não mata não Nós jogamos ali já, só que daí resolveu ir em outro agora pra ver como que é, beleza? Então primeiro deixa eu arrumar meu traje aqui, né? Esse aqui tem uma... é em volta azul, tem um espaço maior, né Carlos? É, o outro era pequenininho, o outro era mais fácil de bugar Então galera, vamo fazer só uma zoeirinha aqui, beleza? Nada de rivalidade, apenas vamo zoar aqui Vamo ver se não é pra alguém nascer pulando, hein? Botar a primeira pessoa aqui já Caraca, peguei 4 TL só E... Vai, se mata Bora então começar a brincadeira aqui galera Vamo gravar uns 10 minutos, não sei Nossa, já tomei aqui O objetivo é tentar fazer nascer pulando, beleza galera? Ah, buguei já aqui, errei Na hora que eu fui fazer e trocar, só tinha uma munição, hein? Demorou aí Oi, esse aqui é mais foda de fazer nascer pulando, hein? Ah, agora vai, ó Agora vai mesmo Aí? Opa, nasceu Primeira vez que a gente vai nascer pulando, hein galera? Sabia que tinha nascido do lado Fiquei procurando se eu não nasci ali Ah, mano, eu tô sendo todo guiado O morto nasce aqui, ó Caralho, cadê você? Vem junto O outro é mais fácil nascer pulando, mano Aquilo lá que é da horinha pra zoar, né? Mano, eu fiquei agarrado em negocinho assim ali O morto nasce pulando Caralho, não nasceu Quase que eu faço nascer pulando de novo, hein, Carlos? Ó Já vai Agora vai Aê, nasceu pulando Ó, vou atirar um ali Vou começar a atirar aqui agora Ah, agora que eu miro pra cá, você nasce lá Na moral, tô sem munição aqui, mano Ah, mano, eu tinha sentado no teleguiado ali Ó Uau, cadê você? Uau, aqui Preciso de munição aqui Na moral Quem sabe que você nasceu ali, mano? Mas agora a gente entendeu os respaldos aqui Quer ver, ó Se eu matar você ali Você vai nascer aqui Mas eu não sei se eu nascer aqui agora Não ficasse como a gente se muito perto de mim Olha lá, sabia que você não ia nascer ali Tem que tá lá atrás pra nascer aqui Ah, miserável não se pulando Só tô com munição de tele aqui só Opa Nó Chegou certinho agora Vou parar do outro lado, mano Pulou? É, pelo visto não Mas foi quase Pulou, pulou É, mas da hora, mano Agora tu nasce ali Ó, certinho Caraca, olha a altura que você voa Tá, porra Ah, agora eu errei Ainda você vem pulando umas três vezes ali, não foi? Ó, mãe Tô gravando aqui, tá? Mãe, tô gravando Essa parte aqui vai ficar cinza no vídeo, mano Caraca, velho E só de casa que eu tô falando é foda, galera Eu não tenho quarto, entendeu? É foda, mano Não, eu dormo no quarto da minha mãe Nem eu sei como que eu não morri Agora nasce ali Ah, você não pulou Precisa que tinha pular Eu tô pegando fogo aqui, bicho Agora pulou Mano, é muito louco fazer isso, tá, mano? Caraca, você não pulou, morreu Ah lá Você não tá pulando, você tá morrendo agora Eu entendi como que o bug é respawn, Carlos Não mata, mata É Que, velho, agora eu corro pra cá, ó Se nasce lá Mentira, não foi É que eu não dei tempo de eu correr muito Porque senão você não dava esse respawn Eu vi Minhas munição também tá acabando aqui Olha lá, quer ver Embora tu nasci lá Errei, errei, sabia É que eu não corri, mano Se eu tivesse corrido, você ia Tem hora que eu esqueço Ó, agora já corre, ó Depois volta Fica no meio E atira Aí, ó, falei Tô todo perdido aqui Agora corre pra cá de novo E atira Vai lá, viu? Você pulou e ainda saiu vivo, ó Olha aí o que cego Mano, olha só Obrigado, bate lá atrás e mata, mano Eu morro facinho Pulou? Não Fui junto Cadê o C? Ah, mano, tô no bom, véi Não, será que não? No chão Mostra, pulou Mostra, pulou até pra fora do bagulho agora Pulou de novo É, mais ou menos Nossa, errei esses tiros, caraca Pegar o Tele aqui agora Ah, errei agora Ah, nasceu do lado É que eu não corri agora Você tem que correr pro lado Nossa, cagada O que? Eu tenho acertado esse tiro Caraca, cadê o C? Ah, você tava ali atrás de mim Tá ficando lança, né, viado Aí, que miserável Mais um minuto e meio Nós já gravamos dez minutos Beleza, Carlos? Caralho Nossa, mano Agora tu nasce lá, ó Pulou assim, olha Pula a cangurua Nossa, pulou bonito Agora pulou até pra fora Ah, não Pra onde, filho? Caraca, jurava que Não, jurava que eu vi ser pulando Juro que você Isso Pula nada lá Nossa, não tô, né, conseguindo bugar o C não Pulança Você buga Faz sim Você mesmo Agora eu vou bugar o C com lança, ó Ah lá, falei? Mas eu não pulei, não Tô ligado Agora você pulou Mentira, mano Você apareceu pulando pra mim Depois apareceu em pé Caraca, cadê o C, mano? Tô conseguindo fazer mais bugar Respawn, não Só tô matando mesmo Aí, pulou Aí, pulou Agora corre pra cá e atira Olha Olha lá, pulou Agora corre pra cá de novo e atira Mentira, mano O jogo tá traquinágico, nós Manda a sua mãe Aí corre pra cá E atira Caraca, mano Você tá nascendo do lado, velho Agora corro pra cá Fico no meio Agora vai, né, amor Ó Ah, não Porra Nossa, pulei Pulei não, né Matou, quer dizer Ah, mano Batou no negócio Nossa Foi na minha cara o lança, mano Que porra é essa, Carlos? Deu lança na minha boca Mano Mano, foi uma engraçada agora, velho Eu nunca fui até aqui Agora tô pulo Abri Falei E eu cegão aqui, como sempre Acabou o tele Acabou o tele Caralho, mentira Você não morreu Mentira Vamos só de tá ligado, mano RPG Ah, mas tá acabando mesmo A minha também tá acabando Quase me mata ali Na C4 que eu vim, filho da mãe Caraca, mano Cadê o C, velho Olha Nasceu colado Dando que os minutos de vídeo, né Já finaliza, já Pra porra Ah, que desgraça, mano Agora você nasce pulando, ó Caraca, cadê o C Tá dando o file, mano Tá dando o file LED Caraca, cadê o meu também Que eu não tô Eu não queria pegar bastante Nossa, você não meteu Mano, você canta um segundo Depois Ah, nasceu Nossa, eu atiro um pouquinho antes E nasce pulando de novo Beijo, peixe A ver Peixe Peixe não, mãe Ai Pois é, grava Você vai ser do meu lado Acabou a munição essa bosta que é a minha também acabou de tudo nossa agora nasceu pulando E aí E aí E aí E aí Não peguei muito amanhã não E aí E aí E aí E aí Ah Caraca Vira agora na sua direita Eu tô ligado Ó Caraca, você não para mais de nascer pulando Agora na esquerda Só que na parte de trás, duvida? Não é Viu? Tá, pega Pera Daí não dá pra nascer E aí Agora eu errei Aí é 10 segundos pra acabar o vídeo, hein, mano Ainda vai nascer pulando ainda Nossa Corre, Berg Acabou munição, velho Vai, agora é a última aí Agora é a última tentativa Nice Ah, ainda pulou Então, galera Isso aqui foi uma zoeirinha com o amigo Carlos aí, beleza? Aqui não matar, mas chega aí, Carlos Mata não Então esse aqui foi o Kikis Pau, galera Que é um bagulho que você faz Caralho se pulando várias vezes, né? Só que eu, como vocês virem, não sei fazer muito bem Estão aprendendo É, porque tipo, você fazer isso aqui na sessão mesmo não é não acerto, mas nem ferrando Tem uns caras que fazem isso aqui na sessão, mano É Então, mas no mata-mata é daorinha fazer, mano Mas então, galera Pra quem gostou do vídeo, vamos... Filha da mãe Pra quem gostou do vídeo, vamos deixar o like Se não for inscrito no canal, se inscreva E é isso aí, galera, valeu aí a todos E fui!